Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Diretamente no estúdio do DJ Ruivo, aqui quem tá falando sou eu mesmo MC Lucas do BC, e eu nem queria falar, mas um sucesso tá? Mais um dia que amanheceu, como sempre eu agradeço a Deus É mais um que venceu e convenceu, mas será que você me entendeu? Nós faz assim que é pra dificultar, mais um som que é pra na quebrada tocar O beat que faz o eco estralar, e eu quero ver os bico puto ficar Nós tamo de naveira, que tem o sobrenome de Panamera E pra gradar as bandida e as princesa, a fragrância é Caroline Herrera Relógio Tag Hauer com azul brilhante, corrente de ouro com pingente de diamante Não tenho fiel, mas tenho dez amantes, que é pras visitas se torna constante Cobertura lá em Guarujá, com uma bela vista de frente pro mar Comendo escargo, degustar caviar, subimos do B para o nível A E ainda pode ficar mais bom, acabei de comprar um Bugatti Verón Pra comemorar eu estourei Xandão, e olha que ainda nem é Réveillon É que minha grife hoje é das top, nos pés na cabeça cê sove e lacoste Sacando o Ferrari que tá no suporte, parece o grilo quando faz o toque Nós só tira onde tamo, curtindo a vida E pra cada mago é um virote de tequila Pegando dez amantes, mas sempre sem se apegar E se tudo der errado, afoga a mágoa na tequila Eu mesmo MC Luka do BC Diretamente do DJ Ruivo, vai segurando DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Mas o dia que amanheceu, como sempre eu agradeço a Deus É mais um que venceu e convenceu, mas será que você me entendeu?